Fala galera do YouTube, aqui é o Austin Frade Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como fazer um vaso para a frutífera sustentável Isso aí, o vaso com baixíssimo custo, até zero custo Dependendo se você conseguir gratuitamente Ou um baixo custo, no meu caso aqui pessoal Eu consegui todos esses galões que vocês estão vendo aí É de shampoo veicular, tá pessoal? A dica que eu dou é o seguinte Não usem, não reutilizem esse tipo de tambor Se é algum produto químico, algum tipo de produto que seja ácido Como óleo, gasolina, não é legal Agora um shampoo, se vocês acharem aí no ramo alimentício Algum produto que é usado pra isso, então é perfeito No meu caso é pro shampoo Primeira coisa que eu fiz pessoal Fiz uma lavagem, tá? Uma lavagem bem, bem, bem eficiente nele Eu abri aquela tampa ali, a tampa dele Coloquei a água lá dentro, até a metade mais ou menos Balancei bastante Umas cinco vezes joguei a água toda fora, tá certo? Depois disso, que eu fiz a abertura nele Igual os outros já estão abertos Só deixei pra demonstrar ali pra vocês Ainda passei uma bucha, tá certo? Pra poder deixar bem limpinho, tá certo pessoal? Bom pessoal, como que foi feito o processo? Deixei aqui a tampa por cima pra vocês verem, tá vendo? Olha aqui, logo aqui embaixo da tampa No meu caso aqui eu usei uma lixadeira, tá pessoal? Pra poder tá cortando Então logo abaixo da tampa eu fui cortando de fora a fora, tá certo? Olha lá, até retirar a tampa Já a tampa já tá Já tinha cortado só pra mostrar, tá vendo? Aí fica dessa maneira pessoal, tá vendo? Aí ó, tá vendo? Eu vou virar aqui de cabeça pra baixo pra vocês E vira melhor Não, daqui dá pra vir Tá vendo pessoal? De cada lado ali, ó Eu coloquei três furos lá Aquilo ali eu fiz o furo com a furadeira, tá certo? Três furos de um lado e três furos do outro Tá certo? O valor aqui pessoal Que eu consegui na minha região aqui De cada bombona dessa aqui Ah é, esqueci de falar Esse aqui é de 70 litros Mentira, 50 litros Cada bombona dessa aí E tem mais dois ali que são de 20 litros cada um Consegui por 10 reais galera Aqui próximo, aqui a minha residência Aqui nesse lava jato Tinha lá, comprei Seis bombonas De 50 litros Mais duas de 20 litros Pra minhas novas frutíferas aí Que é surpresa, hein? Deixa vocês na expectativa aí mais uma vez aí Depois eu vou fazer o processo com vocês De como plantar Bom galera, é isso então Eu espero que tenha gostado Quem gostou do vídeo, dá um joinha Quem não se inscreveu no canal, se inscreva Não esqueça de acionar o sininho Que tem logo aí abaixo do meu vídeo Pra vocês receberem todas as atualizações Dos vídeos novos que eu fizer É isso aí galera Abração, até o próximo vídeo então Valeu E aí E aí E aí E aí E aí